Fala rapaziada, aqui é o Próximo Game e hoje galera eu trago mais um vídeo aqui pra vocês, beleza? E no vídeo de hoje galera eu trago aqui pra vocês mais um vídeo de Drive Jobs Online Simulator, beleza? Hoje estamos aqui no dia 22 de domingo, né galera? Vocês estão ligados que amanhã é dia 23 e amanhã é a grande novidade aí que é o lançamento do Drive Jobs, né? Então já vai deixando seu like aí, já se inscreva aqui no canal também, já compartilha esse vídeo com algum amigo seu Ative todos os sininhos das notificações e tamo junto, beleza? E bom galera, hoje nesse vídeo aqui eu vim lembrar pra galera que esqueceu aí, pra galera que ainda não sabe a data de lançamento do jogo, né? E vamos estar conversando aqui também com vocês sobre novas imagens que saíram do jogo E também vamos estar comentando aqui sobre mais um pouquinho da primeira beta aí do jogo que vai lançar amanhã, no caso dia 23 aí pra gente, beleza? E bom galera, enquanto a gente vai conversando, vai passando aí a gameplay de fundo também, né? Pra quem não sabe, essa gameplay de fundo aconteceu numa live da Dynamic Games, beleza? Se eu não me engano essa live foi dia 20, né? Então olha só essa gameplay de fundo que tá passando aí pra gente E bom galera, se eu não me engano também, um carro, né? Que vai chegar aí no Drive Jobs, que estava em desenvolvimento, que vai chegar aí no Drive Jobs, né? Em sua primeira beta É o Opala, galera Olha só essa grande novidade aí de carro que vamos ter aí na primeira beta Aí no Drive Jobs Esse Opala aí, o carro brasileiro, show de bola aí, muito top mesmo Tá passando a imagem aí pra vocês E também na gameplay tem aí o Emerson jogando, né? Com esse carro top demais O carro antigo aí, o carro antigo clássico aqui do Brasil, muito top, né? E bom galera, amanhã já é dia 23 Pra quem ainda não sabe, pra quem ainda não tá ligado A data de lançamento do jogo vai acontecer amanhã, dia 23, no caso segunda, né? Então o jogo lançará aí segunda amanhã pra gente, beleza? Porque o jogo foi enviado pra Google Play, né galera? Então lá, eles têm que aprovar o jogo, né? Pra poder o jogo lançar pra gente Então, tipo que pode sair a qualquer momento, né? Só que o jogo tá lá É... pra sair dia 23 pra gente, né? No caso segunda, essa é a... Foi a data confirmada aí pelo Emerson Que o jogo vai lançar pra gente, né? Mas um horário fixo Se vai lançar pela manhã ou pela noite Não temos, tá galera? Então, isso aí a gente só vai saber amanhã No lançamento do jogo mesmo, né? E bom galera, muita gente pergunta também se o jogo vai ter o acesso antecipado antes, né? Então, como eu já falei pra vocês Acredito eu que não, né? O jogo vai lançar aí... É... O jogo vai lançar direto pra gente, né? Então... É até melhor, né galera? Eu achei até bom o jogo lançar assim direto pra gente Porque a gente já esperou muito, né? Muito, muito Então, tá legal, já tá bom E está na hora de lançar o jogo pra gente, né? No caso, amanhã segunda vai estar lançando aí o jogo pra todos nós, né? Aí a gente vai poder testar a oficina do jogo Vamos poder testar todos os veículos aí do jogo Então, o jogo tá bacana, o jogo tá legal E vamos ver aí se o jogo valeu a pena Espera, né? É... Amanhã segunda-feira Então, como eu falei pra vocês O jogo não tem um horário fixo pra estar lançando, né? Vai lançar aí pra gente amanhã segunda, ok? Bom galera, então foi esse o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Se inscreva aqui no canal também E galera, fica bastante espertos aqui no canal Que assim que lançar o jogo Eu vou estar trazendo aqui um aviso pra vocês, beleza? Então, fiquem espertos aqui no canal E galera, comente aqui também do que vocês acham Do assunto aqui do acesso antecipado do jogo, né? Então, deixa aí nos comentários, beleza? Então é isso aí Deixa o like, se inscreva aqui no canal Valeu, falou e tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!